É, quer voltar pra você de mim? Não, Gordinho, você é com, né? O que é, Leandro? O que é que ele tá investindo? Cara, o X que ele tá falando é economia ex-diária, entendeu? É o X, não tem o X-121? Meu coração, né? Isso é Globo não mostra, né? É, não, é. Eu tô bem inscrividozinho, viu? Como é? Pegou que eu tô bem inscrividozinho. E aí, Mandibu? Dá um bom dia pra galera aí. Bota a foto lá, dá a foto lá. Vamos pra enquete agora, enquete. A enquete? Embora? Enquete agora, bora. Vai ficar comigo? Você me respeite, rapaz? Não, eu não começo a fazer, meu irmão. O cara que é bom, parece que fora as pessoas. Será que o Globo não mostra? Aí, Pepe, eu... Que diabo é isso aí, né? O nosso ônibus quebrou, nós estamos aqui. Nosso ônibus diminuiu. No mini. Olha quem tá aí, rapaz. O gordinho do X-Vide. O ônibus quebrou, nós estamos aqui. O ônibus quebrou, nós estamos aqui. Migrou o ônibus, mas tá tudo... A b****. Tá só o X no navegador, rapaz. Você defendeu? Só o X. X o comandante. Vai pra onde? X-Men. Pronto. Vai pra onde? Vai pra onde? Eita, parinho. A b**** é a viola que leva o pão! Ei, gordinho. Vai comer aonde, pai? Panela de barra ali, olha. Que gelosão com mocotó. A bicha tá com o rosto afilado, mano. Parece o Zoro do Power Rangers, mano. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vamos comer aonde, pai? É fonte laranja de dois litros. É fonte laranja, é? É. Fonte é bom. Fonte é bom. Fonte é bom. Fonte é bom no estilo direto, viu? É que tá ali atrás, ali, mano. E aí, Matusalém? Uniponte.